Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa temporada de férias foi recheada de boas e más recordações. Mas no álbum de fotografias que vocês receberam só cabem as boas. É hora de arrancar aquele que não merece estar na sua memória. Caralho! Pesadíssimo! Climão! Descemos ali pra sala, já, ambiente vermelho. Pesado, né? Valeuzinho! A pessoa que eu quero tirar aqui é uma pessoa que eu acho que não deveria nem ter entrado na casa. Que é essa pessoa que se queime lá fora. Tudo que eu fiz, eu não me arrependo de nada, sabe? Só que, sendo esse cara, eu falo assim, ele não mereceu. Ele não me mereceu, sabe? A pessoa que eu vou tirar também é o Jarlis. Porque eu vi vários comportamentos deles, inclusive na minha entrada, na noite que o Leo chegou. Ninguém aqui precisa de prova pra ver que o teu consenso falta nessas horas. Eu não falei, eu falei. Durma na Suitmaster com essa. Eu durmo. Eu não durmo com você, essa idiota. Tá com ciúminho? Pra mim, demonstra uma postura de caráter de alguém que eu não quero na minha vida. E não quero nem lembrar de estar aqui dentro. Eu sentiria as pessoas que eu gosto, entendeu? Falando de mim. Mas se não era, eu tava rindo da cara dele. Infelizmente, eu sou assim. É... Tenho um pouquinho de cara de deboche. Vou tirar Vitor. Porque ele foi uma pessoa que chegou na casa causando briga, discórdia. Eu te quebro, arrombado. Eu te quebro, arrombado! Desde o início, ele foi uma das pessoas que eu mais me afastei. Hoje, ele já mostrou ser um cara diferente. Porém, chegou pesando o ambiente e férias não combina com briga pra mim. Acho que eu tive tempo na casa já o suficiente pra demonstrar quem eu sou. E... Mas foi um climão pesado, né? Vou tirar o Arthur pela afinidade mesmo, pouco tempo. E o restante eu vou levar no coração aí. Lá fora a gente vê qual é. E até pela situação que tu se expôs ali no tablet, mas pediu desculpa. A gente tava tomando uma, pô, vamos lá pra casa, vamos tomar um vinho, vamos ficar de boa lá. E no dia seguinte, eu achando pra mim que ela ia, tipo, acordar e dizer, pô, tô indo embora e tal, já passei a noite fora e não sei o quê. Não, foi ficando. Tá de boa, essa negócio. Eu não tenho como julgar ou determinar quem é quem aqui, até pelo fato de ter sido muito pouco tempo. Então, eu vou tirar o Arthur, porque por mais que eu tive desavenças com Camila e com Flávio, eu ainda preciso conversar com elas. E ele talvez seja a pessoa que mais me fez me sentir mal, por mais que eu já tenha conversado com ele também. Eu perdi a admiração com uma pessoa no Arthur. Eu vou tirar a Scarlett, porque em dois momentos, nós discutimos e brigamos. Você, pra mim, é uma desconhecida. E você é outra que tá julgando. Inclusive, inclusive, você não basta numa filha da puta. Deviloide, você é deviloide. A pessoa que eu vou retirar é uma pessoa que, na primeira brincadeira que eu tive com ela, ela foi rude, foi grossa. Adiós, muchachos. Comer um pouquinho de guacamole e já tá falando assim. Eu nem comi guacamole. Não vou botar assim, véi. Gente, eu acho que não te posso. Não vou botar, né? Não vou botar, não vou botar. Não vou botar, não vou botar. Ah, acho que não te posso. Se você não vai brincar comigo, você já sabe que eu vou virar, mas eu não vou brincar, entendeu? Tá bom, meu? Você faz o que tu quiser, mas eu não gostei tanto. Então, por esse motivo, eu vou retirar ela. Tentar, eu tentei, né, gente? Mas assim, quando um lado quer, mas o outro não cede, é um pouco difícil. Vou começar aqui, dá pra se enganar por essa carinha aqui de anjo. Mas então, eu acho, desde o início, quem deveria ter tido consideração com o Matheus era ele, que ele que tinha uma história com o Matheus, eu conhecia o Matheus há três dias. Eu acho que quem tá sendo mentiroso, alguma coisa, é ele. Me intitular de bicho amá, por quê? Porque eu fiz o que eu estava com vontade de fazer. Quem será sua companhia para dividir uma champanhe na suíte? É você, Léo. Léo! Meu Deus, ele tá te vendo lá de cima. Não precisa desmontar. Sabe qual a forma aqui dentro? Mentiroso. Tá tremendo pra o quê? Porque eu sou assim. Porque eu sou assim. Isso não importa, pessoal. Me deixa quieto. Deixa ela ser assim. Me chamar. Não foi por isso. Me chamaram de me... Deixa o que eu falo. Não, peraí, não foi por isso. Eu te intuí de me chamar pelo seu comportamento. Tudo que eu fiz, eu assumi. Não pelo ato físico. Eu te acho me chamar pelo seu caráter. E não pelos seus atos com o Leonardo. É sua opinião. Eu acho que eu fiz uma péssima escolha para pegar um cara, porque eu estava com vontade, como qualquer boy aí que eu pego. Mas depois que passou a vontade, depois que eu soube o que você é realmente, foi a maior decepção da minha vida, assim. Tô cagando. Então cague. Inclusive, vou me lutar com ela. Nossa! Quer ver como é? É assim. A bicha é estrofa. Eu posso falar mil coisas que... Eu vou sorrir. Foi como eu fiz na briga com o Matheus. E Matheus tem uma certa raiva de mim por isso. Ele disse que me falta senso. Mas... Gente! Ele que puxou. Ele sabe. Ele já sabia como eu era. Toda vez que ele vem com um, eu vou comigo. Mas... Ele já sabia como eu era. Ele era um... Ele era um...